Não sei porquê Insisto tanto em te querer E você sempre faz de mim O que bem quer E ao teu lado Sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei Quem você é Eu sei de tudo Com quem andas Aonde vai Mas eu desfaço meu ciúme Mesmo assim Pois aprendi Que o meu silêncio Vale mais Desse jeito eu vou trazer Você pra mim E como prêmio Eu recebo teu abraço Do bom mundo meu De ser tão antigo E peço um sonho Para todos os teus paixões Me enganando Só assim Somos amigos Parabéns do bom mundo meu Parabéns ao todo aqui Pelo passar Para o meu amor Continua aqui Por quantas vezes Por quantas vezes me dá raiva de te querer Nem concorda com tudo que você me faz Já fiz de tudo Já fiz de tudo Pra tentar te esquecer Volta a coragem Volta a coragem Pra dizer E nunca mais Nós somos cúmplices Nós todos Somos culpados No mesmo instante Em que teu corpo Toca o meu Já não existe Nem o certo Nem o errado Só o amor Que por encanto Aconteceu É só assim Que eu perdoo O teu tempo E é assim Nosso jeito De pé Em outros braços Tu resolve Tuas crises E em outras Poucas Não consigo Esquecer Não consigo Legenda Adriana Zanotto